Eu conheci o pastor Robinho, um amigo meu, aprendendo como as missões passadas, e assim a gente vai aprendendo dia após dia, mas tenho certeza que o Senhor tem uma palavra ao teu coração nesta noite. Quem não achou diga eu vou para o céu, quem não achou diga eu vou também, glória a Deus, capítulo 4 de 1ª Tessalonicenses e o seu versículo de número 16, 17 e o 18, diz assim a poderosa palavra do Senhor, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, justamente com Ele nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, e você pode dizer amém? Queridos, quando a gente abrimos a palavra do Senhor, principalmente direcionado para o tema que foi proposto para esta noite, que é o tema de santidade, Logo a minha alma, ela é inflamada por Deus, o meu coração, ele arde, com esta mensagem que o Senhor, ele colocara no meu coração. Aqui está a vida de um homem de Deus, que pôde se identizar a fé cristã, e que pôde ouvir o eco da voz divina, como poucos nesta terra, O homem que outrora se chamava Shaul de Tarso, ou Saulo de Tarso, quando a gente abrimos a Bíblia Sagrada, todos que são amantes da Bíblia Sagrada, Conhece a vida deste homem, do modo do que Jesus fez na vida dele. Mas o interessante é que dentro da caminhada terrena da vida de Paulo, ele fundara três igrejas, das três igrejas, criara quatro doutrinas, das quatro doutrinas, a primeira, que é a Cristologia, em que ele vai dar ênfase e base ao Ministério de Cristo Jesus. A segunda doutrina, a doutrina da Pneumatologia, em que ele vai falar acerca dos dons do Espírito Santo, e principalmente do Espírito do Senhor. Pneumatologia, que é Espírito no grego, logia, estudo ou tratado. A terceira doutrina, a doutrina da Angelologia, e a quarta doutrina, chamada Escatologia, Escato, que quer dizer últimas coisas, logia, estudo ou tratado. É o estudo ou tratado dos últimos acontecimentos de Deus, ou da Igreja de Cristo, no planeta Terra. E é interessante nós observarmos, porque Paulo, ele está se dirigindo para uma igreja, que ele havia fundado, na sua segunda viagem missionária. Quando Paulo está passando por Troade, na cidade de Felipos, lá na Macedônia, foi onde ele fundara esta igreja. Para os irmãos saberem, e os irmãos que são amantes da Bíblia Sagrada, sabe muito bem que a Igreja de Tessalônica, não era uma igreja problemática acerca de pecados, de imoralidade, e coisas terríveis que aconteceram, como a Igreja de Corinto. A Igreja de Tessalônica, não era uma igreja que perdeu o primeiro amor, como a Igreja de Éfeso. A Igreja de Tessalônica, não era uma igreja que buscava as coisas da Terra, como a Igreja de Colossos. A Igreja de Tessalônica, se você observar o panorama bíblico, de tudo que Paulo veio trazendo, os ensinos que ele veio trazendo, na maioria das vezes, o que ele veio falar, é para os irmãos não pesar o bolso dos outros. Aleluia, para cada um trabalhar, e Paulo vai admoestando os irmãos a viver uma vida de santidade, e o primordial desta carta, era servir a Deus, e esperar Jesus voltar dos céus. O interessante, é que quando Paulo vai trazer esta carta, para esta igreja, ou esta epístola, para esta igreja, algo me chama a atenção, porquê? Porque havia uma pergunta, pastor João, que não se calava entre os irmãos. Os irmãos tinham uma pergunta, que permeava entre eles, que era, a respeito do estado intermediário dos mortos. Como assim Felipe? Quando você estuda teologia, e você estuda escatologia, existe um estudo, que se chama estado intermediário dos homens, ou seja, dos mortos, para onde a alma do indivíduo vai, se ele deixar este tabernáculo. Ou seja, a pergunta que não se calava entre os irmãos era, a pergunta que não se calava entre os irmãos era, se eles morressem, para onde a alma deles iria? Para onde ele seria conduzido? Para onde eles seriam levados? Esta pergunta estava ganhando força, tanto, que Paulo vai trazer de uma maneira muito cuidadosa, no capítulo 4, versículo 13, quando o apóstolo Paulo, ele vai trazer, só um pouco de retorno por favor, quando o apóstolo Paulo, ele vai trazer no versículo 13, dizendo, Irmãos, não sejais ignorantes, acerca dos que dormem, como não tem desesperança, porque se cremos que Jesus morreu, também com Ele ressuscitaremos, ou ressuscitamos. O interessante, é que quando Paulo, ele chega no versículo 13, ele usa a expressão, dizendo, Irmãos, não sejais ignorantes, acerca dos que dormem, como não tem desesperança, a palavra ignorante é, ausência de conhecimento, Paulo já tinha trazido, o conhecimento, acerca desses assuntos, para aquela igreja, então Paulo vem somente, admostrando os irmãos, para os irmãos permanecer, capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer, a saber a Cristo, que vos livra da ira vindoura, então, ou seja, esta igreja, já tinha recebido, ensinamentos, acerca da vinda de Jesus, acerca da escatologia, a pergunta, que estava permeando entre eles, é que se eles morressem, para onde a alma deles iria? Por isso que Paulo vai dizendo, de uma maneira cuidadosa com eles, para eles não serem ignorantes, mas antes, para ter esperança, porque Felipe, isso você está trazendo para nesta noite, a primeira coisa, ou a primeira revelação, que o Espírito Santo coloca no meu coração, é, a pergunta missionária, que bradou no coração de Paulo, parece que quando Paulo, ele está dizendo, para os irmãos não serem ignorantes, acerca dos que dormem, eu me lembro, de quando Deus, de quando Agar, na verdade, saiu da casa de Abraão, ou de Abraão, a Bíblia diz lá, em Gênesis capítulo 16, que quando Agar, ela sai, ela vai para o deserto, e quando ela chega no deserto, o anjo faz uma pergunta missionária, pastor Jônia, para aquela Agar, qual foi? Agar, de onde você veio? E para onde você vai? A pergunta que não estava se calando era, de onde você veio? E para onde você vai? Agar sabia que ela veio da casa de Abraão, Agar sabia que ela saiu em caminhos errantes, da casa de Abraão, mas ela saiu por ali, em caminhos errantes, não sabendo para onde iria, até porque, ela vai parar no deserto, o Espírito de Deus, ele envolve o meu coração para dizer, para a igreja do Belém em fraternidade, se nesta noite, acontecer o arrebatamento, como está a tua vida para com ele, como está a tua alma para com ele, como está as tuas vestes para com ele, se acontecer o arrebatamento agora, será que você sobe, ou será que você fica? Nós sabemos irmãos, que essa pergunta, é uma pergunta até mesmo para o ímpio, porque muitas das vezes, a gente, queremos viver as coisas daqui, estamos voltados com os olhos para aqui, estamos olhando para as coisas daqui, mas da onde? Que a gente perdeu os olhos para a eternidade, e a bem verdade é, que a eternidade chegará para todos nós, mais cedo ou mais tarde, um certo digo, abrindo o meu Instagram, eu ouvi uma postagem, de um certo homem de Deus, dizendo, a cada dia que se passa, mais perto da morte eu estou, se Jesus não arrebatar a sua igreja, mais perto da morte nós estamos, mas a pergunta é, aonde você vai passar a sua eternidade? Quando a gente olhamos a Bíblia Sagrada, Paulo vai dizendo, como não tem desesperança, porque se cremos que Jesus morreu, também com Ele ressuscitaremos, aí Ele vai usar no capítulo 4, e o verso de número 15, o que Ele diz? Porque nós, não precederemos aos que dormem, é claro, que quando Ele está usando a palavra dormir ali, não é como a igreja adventista, que fala quando o crente morre, Ele dorme no Senhor, não, o que é isso Felipe? Paulo está usando uma figura de linguagem, que é um eufemismo, é uma palavra leve, no lugar de uma palavra pesada, quando Ele está falando que os crentes dormiram, Ele está usando a palavra leve, Ele não porque está dormindo, do verbo sonhar, não, Ele está usando, essa expressão, dizendo, que estavam descansando, no Senhor, é mais ou menos assim, se a pastora, se o pastor Mário, ligar para mim e falar, Felipe, fulano de tal que a gente conhece, de muito tempo, morreu, eu vou tomar um choque, porque a palavra que Ele usou de imediato, é uma palavra pesada, mas se Ele falar, Felipe, fulano partiu em Cristo, fulano está descansando agora, das suas obras, isto vai servir de consolo, para o nosso coração, e é por isso, que Paulo vem trazendo isso, mas o que é mais extraordinário aqui, é que Ele começa a destrinchar, e Ele começa no versículo 15, dizendo, porque nós não precederemos que dormem, que é isso Felipe, Paulo está dizendo, que diante do dia, desse grande dia, que será, o arrebatamento da igreja, Ele está falando, que a gente não vai primeiro, se não aqueles, que já partiu em Cristo Jesus, então, quando Ele usa essa expressão, algo me envolve, porquê? Aí que Ele vem começando, a dizer no versículo 16, porque o mesmo Senhor, descerá do céu, com um alarido, com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, primeira coisa que Paulo disse, o mesmo Senhor, que é isso Felipe, nós não estamos esperando, outro Senhor não, nós estamos esperando, o mesmo Senhor, que mesmo Senhor é este Felipe, o mesmo Senhor, que esteve no nosso meio, há dois mil anos atrás, exerceu o seu ministério, por três anos e meio, dentro do seu ministério, que pregou sobre arrependimento, que curou, que batizou, que transformou, que mesmo Senhor é este Felipe, é o mesmo Senhor, que quando chega em João 5,39, Ele disse, examinais as escrituras, porque cuidais vós, tem nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, que mesmo Senhor é este, é o mesmo Senhor, que em Lucas 24,44, disse, importa que se cumprisse sobre mim, o que está escrito, na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, que é isso Felipe, Jesus está reconhecendo, a veracidade do Antigo Testamento, em outras palavras, nas entrelinhas, Jesus está dizendo assim, o Antigo Testamento, não é para destacar Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Moisés, Davi, e todos que fizeram a diferença, não, as escrituras, estavam apontando, que este mesmo Senhor, viria, este mesmo Senhor, estaria entre nós, capítulo 12, do Gênesis, versículo de número 3, está dizendo, em ti, serão bendita, todas as famílias, da terra, é claro, que esta palavra, não recai, simplesmente, sobre Abraão, mas recai, sobre Cristo, na cruz do Calvário, porquê Felipe, porque quando ele estava, na cruz do Calvário, através do sacrifício dele, todas as famílias, seriam abençoadas, levante a tua mão, por favor, porque eu vou entregar, uma palavra profética, para a tua noite, você não está aqui, porque você é bonitinha, você não está aqui, porque você é bonitinho, você não está aqui, porque você tem um carro, importante na igreja, ou porque você tem, uma cadeira de destaque, lá dentro da tua empresa, não, você está aqui, porque ele te julgou, debaixo do chuveiro da graça, te deu banho, da misericórdia, e ele te disse, através do meu sacrifício, a tua família é abençoada, quem acredita nisso, jogue a mão para cima, e mande glória, para Jesus de Nazaré, aleluia, o antigo testamento, é para destacar, quando ele está falando, importa, que se cumprisse sobre mim, o que está escrito na lei, no salmo e nos profetas, na lei, Gênesis 12, versículo de número 3, Gênesis 49, 10, o cetro, não se arredará de Judá, nem o legislador, dentre seus pés, até que venha-se Ló, e se congregue a ele, todos os povos, o cetro, o bastão, vinha da tribo de Judá, está falando, do verdadeiro leão, da tribo de Judá, chamado Jesus, Nazareno, Felipe, naonde está ainda, no livro da lei, Deuteronômio 18, 15, está dizendo, o Senhor levantará, um profeta, no meio de vós, a esse ouviu, a Bíblia diz, no salmos 2, versos 6, 7 e 8, que está escrito, eu porém, ungiu meu rei, sobre o meu monte, o monte de Sião, eu publicarei o decreto, Tu és o meu filho, hoje te gerei, perde-me, e te darei as nações, por herança, e os confins da terra, por tua possessão, tu os regerá, com vara de ferro, e esmigalhará, como um vaso, na mão do oleiro, no livro do salmos, 118, no livro do salmos, 118, verso 22, está dizendo, a pedra, que os edificadores, rejeitaram, esta foi posta, por cabeça de esquina, e isto é maravilhoso, ao Senhor, o salmo 110, está dizendo, diz o Senhor, ao meu Senhor, te assenta-te, a minha direita, até que eu ponho, os teus inimigos, por estrado, dos meus pés, por escabelo, dos meus pés, Felipe, e nos profeta, Isaías, capítulo 7, verso 14, o Senhor, vos dará um sinal, aleluia, e uma virgem, conceberá, e dará luz, a um filho, ou glória, Isaías, capítulo 9, versículo de número 6, o que está dizendo, o menino nos nasceu, aleluia, e um filho se nos deu, e o principado, está sobre os seus ombros, e o seu nome é, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, e príncipe da paz, eu me arrepiava, há 12 anos atrás, quando alguém, vinha na congregação, e citava, Isaías, 9, 6, falando, sobre o nosso, Cristo Jesus, que ele é, maravilhoso, ele é, conselheiro, ele é, pai da eternidade, ele é, príncipe da paz, ele é, Deus forte, quando a gente, olhamos, a Bíblia Sagrada, esse mesmo Senhor, é quem, Daniel, vai chamar ele, de ancião de dias, esse mesmo Senhor, é aquele, que está no livro de Agel, capítulo 2, versículo 6, que está dizendo, e farei tremer, os céus e a terra, o mar e a terra seca, e virá o desejado, de todas as nações, é só para quem deseja ele, é só para quem tem sede dele, é só para quem crê nele, é só para quem espera nele, levante a tua mão, por favor, se tu espera por Jesus, nesta noite, joga a tua mão para cima, por que Felipe? Porque a promessa, para Agel é, e virá o desejado, de todas as nações, ele só pode vir, quando é desejado, ei, se tu deseja ele, nesta noite, ele entra na tua casa, ele entra na tua família, ele entra no teu ministério, ele muda o teu quadro, levante a mão para cima, por favor, porque Deus, nesta noite, ele vai encher, ele vai encher, a tua vida de glória, diz o Senhor dos Exércitos, com a mão levantada, para me entregar, esta palavra profética, Felipe, o que você quer falar? Agel 2,9, ele falou, a glória desta última casa, será maior do que a da primeira, percebe-se que não é da segunda, é da última, por que Felipe da última, por que o seu último estado, vai ser melhor do que do primeiro, e quanto eu estou pregando aqui, sabe que o Senhor manda te dizer, Satanás, ele subiu até o primeiro céu, porque ele não pode entrar lá no terceiro céu, ele chegou até o primeiro céu, ele pediu você, para se irandar você, para acabar com você, para destruir teu ministério, para destruir teu casamento, para destruir a tua família, para destruir teu lar, para destruir teu emprego, mas assim diz o Senhor Jeová, uma vez que o Senhor escreveu a tua história, ainda que ele coloque uma vírgula, Deus pode dar o ponto final na tua vida, a última palavra vem dele, jogue a mão para cima, por favor, para adorar, para adorar, para adorar, porque a presença do Nazareno, está aqui, esse mesmo Senhor, esse mesmo Senhor, ele descerá do céu, com um alarido, com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, irmão, eu não acredito somente, só no arrebatamento, porque os pregadores pregam, não, porque as escrituras, apontam para o arrebatamento, o próprio Senhor Jesus, disse que voltaria, João 14, versículo 1 e 3, ao 3 ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou, eu teria dito, pois vou preparar lugar, aleluia, e se eu for, vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, esteja em vós também, a Bíblia está dizendo, em Atos 1, versículo de número 7, versículo de número 8 e diante, que quando Jesus, ele foi elevado aos céus, os discípulos ficaram olhando para cima, e eles não tiraram os olhos, então foi preciso Deus mandar dois anjos lá, a Bíblia diz que os varões, prostor, aleluia, chegou diante, dos judeus que ali estavam, dos discípulos que ali estavam, e falaram, varões galileus, porque olhais para cima, este mesmo Jesus, que viste subir, ele voltará, este mesmo Jesus, que viste subir, ele voltará, Felipe, o que você quer dizer com isso? o arrebatamento, não é história de carochinha, inventado por pseudo-pregadores, não é, o arrebatamento é real, você crendo, ele vai vir, você não crendo, ele vai vir do mesmo jeito, para levar a tua noiva para o céu, capítulo 4, versículo 16, ele disse, porque o mesmo Senhor, descerá do céu, com o alarido, com voz de acanjo, com trombeta de Deus, Felipe, o que é alarido? alarido é voz de grito, é a voz do Senhor, João, capítulo 5, verso 28, está dizendo, eis que chegarão o dia, em que todos os que estão, dentro do sepulcro, ouvirão a voz do Filho do Homem, e ressuscitarão, o maior mistério, do arrebatamento, não é o transladar dos crentes, não é Deus pegar você aqui, porque arrebatamento é, tirados com violência, tirados com força, o maior mistério do arrebatamento, jovem, não é Deus pegar nós aqui, e levar diretamente, para as bodas, ou, para o tribunal de Cristo, não, o maior mistério do arrebatamento, é aqueles que já partiram, é aqueles que já morreram, é aqueles, das quais, sofreram, diante das arenas romanas, daqueles que, principalmente, domiciliano, queimavam os cristões, principalmente, Nero, que queimavam os cristões, nos postes, de cabeça para baixo, pegavam-se a cinza dos cristões, homens cruéis, jogavam para o alto, e falavam, salva-se agora, da ira do Deus Júpiter, imagina, naquele grande dia, quando o Senhor, dá a sua palavra de ordem, em três milésimos de um segundo, aonde está a alma do crente, debaixo do altar, que está no paraíso, o detalhe é, a alma dele, vai sair de lá, a Bíblia vai dizer, em Coríntios 15, que nós teremos um corpo glorificado, agora imagina, Deus fazendo um corpo, glorificado, das cinzas, do pó, talvez Satanás, está olhando, e está dizendo, acabou, já era, mas te prepara, porque naquele dia, lhe será surpreendido, porque Felipe, Deus vai transformar, a igreja, em um corpo glorificado, ninguém vai segurar a igreja, para subir, ninguém vai segurar a igreja, para subir, para se encontrar com Ele, espasme o que eu vou dizer agora, quando Paulo está trazendo, esta verdade, ele está dizendo, descerá do céu, com um alarido, com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, voz de arcanjo, para Israel, trombeta, é simplesmente, para a igreja, porque Felipe, todos nós, que aceitamos Jesus, o Espírito Santo, Ele faz, uma cirurgia espiritual, no teu ouvido, para escutar, o diapasão, da trombeta, naquele dia, imagina, na Bíblia, nós temos, alguns toques de trombeta, principalmente, no livro de Levítico, três vezes, quando a trombeta, era tocada, em três significados, a primeira, para anunciar, que o inimigo, estava vindo, contra a cidade, a segunda, para anunciar, o ano do jubileu, mas a terceira vez, que a trombeta, é tocada, é para anunciar, que o rei, estava voltando, para encontrar, com a sua cidade, olha para a tua irmã, por favor, diga para ela, o rei, está voltando, Jesus, está voltando, oh glória, e que é isso Felipe, o que você quer dizer, Paulo, vai dizer, desta forma, para a nossa vida, e isto digo, Romanos 3,11, e conhecendo, o tempo, conhecer ali, é gnóstico, conhecendo, profundamente, para que é isso Felipe, conhecendo, o tempo, já é hora, de nós, despertarmos, do sono, porque a nossa salvação, está mais perto, de que quando aceitamos a fé, percebe-se, que quando Paulo, vai falar para a igreja, ele fala, que a igreja, está sonolenta, a igreja, está dormindo, que é outra verdade, para a igreja de Épesso, Efésios 5,14, pelo que diz, desperta-te, oh tu que dormes, levanta-te, dentre os mortos, tem muita gente, que fala, que a igreja, está morta, a igreja não está morta, coisíssima nenhuma, porque Efésios 2, está dizendo, que nós fomos, vivificados, em Cristo, a igreja, está dormindo, no sono, da indolência, Paulo disse, pelo que diz, desperta-te, oh você que está dormindo, para a igreja de Roma, ele disse, e conhecendo o tempo, já é hora, de nós despertarmos, do sono, olha para cá, por favor, quando a gente, falamos, da característica, do sono, existe, três tipos, de sono, pastor Jonah, a primeira, característica, do sono, é o cochilo, o que é o cochilo, é quando você, chega na tua casa, você chega, da escola jovem, você chega, do trabalho, homem, mulher, e você, se assenta, no teu sofá, e de repente, você cochilou, esse cochilo, ele é tirado, mais uma vez, mais ou menos, em meia hora, a uma hora, de sono ali, é um cochilo, mas, qualquer coisa, te acorda, porque a tua mente, está ativa, a segunda, a segunda característica, do sono, é o sono leve, é aquele sono, que você, dorme a noite, mas, qualquer coisa, te acorda, se alguém, caminhar na casa, você acorda, se um gato, pula no telhado, você acorda, se o vizinho, fala com a vizinha, você acorda, porque é o sono leve, mas, o terceiro sono, a terceira característica, é o sono profundo, que sono é esse, é aquele sono, que vai de uma, a oito horas de sono, e quando chega, perto do final, aí que ele se desencadeia, e você, não consegue acordar, o pancadão, toca, você não acorda, o vizinho, grita, você não acorda, o filho, passa na casa toda, você não acorda, é preciso, de um despertador, para você acordar, Felipe, o que você quer dizer, com isso, o despertador, chamado, Espírito Santo, da verdade, está aqui na fraternidade, nessa noite, dizendo, acorda, ele vem, ele vem, ele vem, levanta a tua mão, porque ele está vindo, só quem quer se encontrar, com ele, levanta a mão, por favor, ô glória, Felipe, prova para mim, que o Espírito Santo, ele é o despertador, pode observar, livro de Mateus 25, a Bíblia diz, sobre aquela parábola, das dez virgens, a Bíblia diz, que todas elas, não foi somente, as prudentes, as nessas e as prudentes, todas elas, tosquenejaram, e adormeceram, que é isso, Felipe, que está dizendo, tem gente, que tem o são, tem gente, que tem o dom, tem gente, que tem o lamparino acesa, mas no momento, que é para estar acordado, está cochilando, está dormindo, mas sabe, qual é o maior interessante, é que veio, alguém clamando, a Bíblia não diz quem era, mas está falando assim, e ouve-se um clamor, próxima meia noite, aí vem o noivo, o noivo está vindo, aí vem o noivo, ele está voltando, o Espírito Santo, está dizendo para a igreja, igreja acorda, porque o novo vem, ele está vindo, Felipe me prova na Bíblia, Apocalipse 22, 17, está dizendo, e o Espírito, e a noiva, diz, vem, 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 vem Senhor Jesus, quem espera por ele, jogue as duas mãos, oh glória, está descendo uma graça aqui, está descendo uma graça aqui, está descendo uma graça aqui, eu já estou entrando no encerramento, mas está descendo uma graça aqui, a camachandora praia, emina camassura, vacanda arábia, nessa noite o meu Deus me trouxe aqui, não é como menino, mas sim como profeta, pra dizer, é hora de desligar o WhatsApp, é hora de sair do Instagram, é hora de você dobrar o joelho jovem, é hora de você dobrar o joelho mulher, porque Jesus está vindo, ele está voltando, e sabe qual é o detalhe? Jesus não vai levar, uma igreja fria, calculista, que tudo reclama, nesse tempo atual, que só olha para as coisas daqui, não é, ele vai levar uma igreja, cheia, palamparina, acesa, com santidade, com as vestes alvas, levanta a mão, quem crê nisso? antes de, Ruth se encontrar com, com Boaz, Noemi falou, antes de se encontrar com ele, primeira coisa você faz, primeiro lava-te, segundo veste-te, terceiro unge-te, lava-te, se purifica do teu pecado, a igreja que vai subir, é uma igreja que está lavada, e redimida no sangue do Senhor, Apocalipse 22, 12, bem-aventurado, é aqueles que lavaram, as tuas vestiduras, no sangue do cordeiro, para que possa entrar na cidade, pelas portas, Felipe, tem duas formas, Felipe tem, minha irmã, de nós lavar a vestidura, no antigo testamento, sabe como lavava, o sabão do lavandeiro, lá do livro de Malaquias, e o segundo, no novo testamento, é o sangue do cordeiro, sabe o que o meu Deus está dizendo? Nesta noite, o sabão do lavandeiro, vai lavar a veste aqui, vai branquear a vestidura aqui, oh glória, lava-te, veste-te, veste-te, da tua nudez, Jesus falou, para a igreja de Laodiceia, aconselho-te, que compre veste-te de mim, para te vestir, tem muita gente que está nu, espiritualmente, diante de Deus, e Deus está dizendo, lá em cima, a tecelagem do céu, aleluia, aleluia, é eterna, e Deus tem vestes novas, para você, Deus tem sapato novo, para você, Deus tem anel novo, para você, Deus quer trocar, tuas vestiduras, a Bíblia diz que, Josué foi acusado, por Satanás, lá no livro, de Zacarias, o que aconteceu, Deus desceu, justificou ele, e trocou as vestes, do teu servo, Deus está dizendo, a remissão de pecado, aqui nesta noite, porque Felipe, eu estava na empresa, esta semana, só para mim, encerrar, eu estava na empresa, esta semana, e quando eu estava lá, tinha um homem, que estava lá, ele era segurança, ele estava trabalhando, em dois serviços, ele estava trabalhando, em dois serviços de segurança, todo dia, estava trabalhando, eu estava comentando, com um presbítero, que é da Debrais, nós estávamos falando de Bíblia, e de repente, ele entrou na conversa, daqui a pouco, ele começou a citar a Bíblia, e eu falei para ele, você é pregador, ele falou, já fui pregador, na mesma hora, o Espírito de Deus, falou o meu coração, fala para ele, desta forma, quanto custa, a salvação dele, quanto vale, a tua salvação, eu olhei para ele, e falei assim, o Espírito manda te dizer, quanto vale, a tua salvação, ele ficou olhando, pensando, eu falei, vale tudo o que você tem, é aquilo que Jesus falou, em Mateus 14, aleluia, de um garimpeiro, que comprou um terreno, aleluia, que achou um tesouro, e para adquirir aquele tesouro, ele comprou o terreno, vendeu tudo o que tinha, só para possuir, aquele tesouro, Jesus falou, fala para ele, desta forma, eu somente falei para ele, ele ficou pensando, quando é duas semanas, depois meu pastor, ele chegou em mim, lá no serviço, na parte lá de baixo, e ele falou, Felipe, eu preciso falar com você, eu falei, o que foi, lembra quando você fez, aquela pergunta, a de começo, eu não entendi, mas só para me explicar, para você, eu sou um homem, que pregava a palavra, eu congregava, dentro do Belém, aqui no serviço, eu tenho três mulheres, eu larguei, a obra do Senhor, e eu estava vivendo, nessa vida de luxúria, mas depois que você, falou comigo, faz uma semana, que eu saí do outro serviço, eu me converti, de volta, estou na igreja, as mulheres, que chegaram até a mim, e falaram, aleluia, você vai ser crente, eu larguei, uma por uma, pedi perdão, para minha esposa, estou com ela, porque eu quero, subir para o céu, eu quero, subir para o céu, oh glória, sabe que Jesus, está dizendo, para a tua vida, que, quanto custa, a sua salvação, por que você, está dizendo isso, por que nós, estamos no sono, da indolência, estamos dormindo, Paulo disse, se nós, esperamos Jesus, somente, para esta vida, daqui, somos mais miseráveis, dentre os homens, Jesus, ele não prometeu, uma vida, de instabilidade, profunda, aqui não, o que foi prometido, foi a vida eterna, para nós, se Deus, me dá casa, se Deus, me dá carro, isso é louvável, eu aceito, mas isso, não é a nossa primazia, nós esperamos, por novos céus, e nova terra, está na hora, querida, a minha Bíblia, diz, que quando o José, jovem, quando o José, estava para morrer, sabe o que, que o José falou, não deixe, os meus sócios, aqui, leva com vocês, para Canaã, a primeira coisa, que o José falou, certamente, o Senhor, vos visitará, mas, quando ele, te visitar, não deixe, eu aqui, não deixa, meus sócios, aqui, leva para Canaã, sabe, o que ele estava dizendo, a promessa é real, Canaã é real, os céus é real, ele falou, que a promessa, era real, não era coisa, inventada por Abraão, nem pelo seu pai, Jacó não, era coisa do céu, foi Deus, que prometeu, a segunda era, não deixe, os meus sócios, aqui, os sócios, é estrutura do corpo, a sua estrutura, não é do Egito, não é da Babilônia, tu está na Babilônia, mas, você não é da Babilônia, tu está no Egito, mas, você não é do Egito, a Canaã te espera, quem acredita nisso, olha para o céu, e fala, o céu me espera, porque eu vou para o céu, quem crê nisso, meu Deus, estou finalizando agora, e seremos, arrebatados, Muita gente, aí fora, não acredita no arrebatamento, porque ela não está nos seus originais, ele está no nosso português, ou no latim, raptare, do verbo, arpazo, que significa, raptare, tomados, ou arrancados, com violência, porque é isso, Felipe, o arrebatamento, da igreja, é um sequestro, relâmpago, santo, que acontecerá, como assim Felipe, Paulo vai usar, e Pedro também vai usar, esta figura, chamando o Senhor Jesus, como ladrão, como assim Felipe, por isso que ele disse, para a igreja de Tessalônica, no capítulo de número 5, mas vós não estáis em trevas, para que aquele dia, não vos apanhe de surpresa, porque o Senhor, virá como ladrão, na aleluia, o próprio Senhor Jesus, falou, se o homem da casa, soubesse a que hora, viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria, roubar a tua casa, porquê? Porque quando o ladrão, sai para assaltar, quando a Bíblia, está trazendo, essa êfase, que o dia do Senhor, virá como ladrão, não é, aleluia, simplesmente, apontando o Senhor, de fato, como ladrão, não, é uma metáfora, é claro, porque isso, está falando, de uma vida repentina, será em uma hora, que ninguém espera, quem dentre nós aqui, quer sair de casa, de manhã, quatro horas da manhã, para ir trabalhar, espera um ladrão, vir, para assaltar o seu celular, ninguém está esperando, de repente, ele vem, arrebata, o celular, e isso, se não tirar, a vida da pessoa, é repentina, quando ele está falando, quando ele está falando, que vai vir, numa hora dessa, será na hora, que muitos, vão, estão pecando, muitos, estão levando, a vida, de oba a oba, ele está falando, que vai vir, numa hora, que não penseis, quando eu olho, para a Bíblia Sagrada, Paulo disse, nós seremos, arrebatados, para mim, finalizar, entregar o microfone, a quem é de direito, quando eu olho, a Bíblia Sagrada, algo me envolve, me chama a atenção, porque, no dia do arrebatamento, Andresa, vai acontecer, uma comoção, na terra, e não se escandaliza, jovem, no que eu vou lhe dizer agora, porque, quando aconteceu, o arrebatamento, imagina, dentro da perspectiva, pentecostal, por falar, do arrebatamento, naquele dia, carro se perdendo, na estrada, eu já tive, uma visão Jonas, no ano de 2012, eu via, todinho, este Ângelo aqui, todinho, um deserto, um vazio, casas desmoronadas, eu olhava, para São Paulo, e os prédios caindo, eu via, carros tombados, para o lado, ali no Turquesa mesmo, perto da onde, tem aquele movimento, do sem terra, eu via, muitos carros, tombados, para o lado, e outros, para o outro, e as pessoas falavam assim, vamos para a zona leste, para ver se tem alguém lá, agora imagina, no dia do arrebatamento, milhões e milhares, de pessoas sumindo, hoje em dia, quando uma pessoa some, nós vamos em dois lugares, primeiro no hospital, segundo, vamos na delegacia, para abrir um boletim, de ocorrência, porque fulano sumiu, a gente vai procurar no ML, agora imagina, pessoas procurando no ML, procurando nos hospitais, procurando na delegacia, você olhando, para a situação do mundo, pessoas correndo, de um lado, para o outro, um desespero, tão grande, para dando sobre, ao povo, que ficou, sobre aqueles, que até mesmo, conheci o evangelho, mas não obedeceu, agora imagina, você olhando, o presidente, da república, parando, para dar notícia, e dizendo, interrompemos, a nossa programação, para anunciar, fato histórico, que aconteceu, no Brasil e no mundo, milhões e milhares, de pessoas sumiram, e não sabemos, para onde foi, não sabemos, o que aconteceu, não sabemos, para onde eles foram, já criou aí, um projeto, chamado, o que é este projeto? é um projeto, em que traz um holograma, sobre os céus, para que? esse holograma, tem até barulho de som, se escuta nos ares, por aí, até toque de trombeta, para enganar, imagina, naquele dia, falando que vão ser, disco voador, imagina, os crentes, porque o que vai subir, não é, esta pareja aqui, naquele dia, vai ter placa, da Deus amor, naquele dia, vai ter placa, do Belém, naquele dia, vai ter placa, da Madureira, naquele dia, vai ter igreja, da Quadrangular, aberta, vai ter igreja, da Universal, aberta, vai ter igrejas, pentecostais, aberta, uma igreja, após a outra, vai estar aberta, vai ter pregador, pregando lá, João Martins, vai ter cantor, cantando lá, agora imagina, a Globo, que só gosta, de denigrir, o crente, que só gosta, de tentar, envergonhar, o Evangelho, que só gosta, de expor, o nome de Jesus, a vergonha, imagine, a Globo, parando, na frente, da igrejinha, naquele dia, e vendo os jovens, cantar, e vendo, o pregador, pregar, mas vai ser, aquele culto light, aquele culto, que ninguém, dá glória a Deus, aquele culto, que perna é longa, fala mais alto, do que glória, de muito crente, imagina, naquele dia, vai ter gente, cantando lá, banda, tocando lá, tocadores, cantando lá, eu tenho uma certeza, irmão, que a pergunta, que vai vir, para aqueles, que vão fazer, para aqueles, que ficarem, é, aonde está, aquele povo, barulhento, cadê o povo, do glória, cadê aquela igreja, barulhenta, cadê o pastor, Mário, que estava aqui, cadê de Lúcia, que estava aqui, cadê o pastor, João Martins, cadê o Jonas, cadê a mocidade, que fez um tema, cada vez, seja mais salva, suas versões, e teja olhos, sobre a tua cabeça, cadê aquela mocidade, que estava aqui, o pregador, desfiado, vai vir, uma pergunta, sobre ele, eu tenho uma certeza, que é essa, sabe que ele vai falar, eu sei, para onde eles foram, eu sei, na onde ele está, escute o que eu vou dizer, já que o tema, é santidade, vocês pediram, esse tema, quando eu olho, a bíblia sagrada, eu tenho certeza, que o pregador, vai falar desta forma, eu sei, para onde eles foram, porque, o pastor, ensinava, na terça-feira, os pregadores, pregaram, ei, a bíblia, está falando, que ele viria, mas eu não dei crédito, o Felipe, falou naquele congresso, naquela fraternização, confraternização, falou, que Jesus viria, eu não dei crédito, sabe, que vai vir, sobre esta pessoa, tive a chance, de fazer o que era certo, e fiz, o que era errado, a segunda coisa, que virá é, ai, se eu pudesse, voltar no tempo, meu Deus do céu, com a permissão, do pastor, se ponha de pé, se ponha de pé, se ponha de pé, Amaragassu, e Andaravaia, tive a chance, de fazer o que era certo, mas fiz, o que era errado, não vai ter como, voltar no tempo, porque o único, dono do tempo, é Deus, e Deus não volta, tudo que a gente, que passa aqui, acontece aqui, é uma vez só, é uma vez só, não vai ter como, voltar no tempo, não vai ter como, voltar atrás, ai, se eu pudesse, voltar atrás, não vai poder, e o que eu faço, Felipe, aproveita hoje, aproveita agora, a igreja, se você chegar em casa, eu estou me arrepiando aqui, pode colocar no seu WhatsApp, hashtag, a igreja está se despedindo, da terra, aleluia, a igreja está se despedindo, da terra, tudo o que está acontecendo, aponta para a vinda iminente, de Cristo, e o que é isso, Felipe, tudo o que está acontecendo, é para a igreja, se despertar, o Espírito Santo, está aqui, está dizendo, filha, ei, esta madrugada, duas semanas atrás, pastor, eu já fui para o mundo, muita gente conhece, a minha vida, sabe, que eu levei, uma vida lá atrás, de oba a oba, eu já fui para o mundo, mas eu nunca tive a noção, realmente, de como é o mundo, no mundo espiritual, e esses dias, eu orando de madrugada, por volta de meia, noite e quarenta, quando foi uma hora da manhã, pastor, a visão se abriu, Deus mostrou este mundo, como era, eu não conseguia ver ninguém, é um mundo, de puras trevas, como, como assim, Felipe, eu reconheci as pessoas, por causa da voz, mas não dava para ver, só via demônio, de um lado, para o outro, Deus me mostrou, o mundo espiritual, como é, que é isso, Satanás, ele está ludibriando, a mente de muitos, enquanto muitos, estão querendo, esta terra aqui, sabe, que Malaquias disse, que Deus, não deixará, nem raiz, e nem ramo, nesta terra, Pedro disse, que, o céu se passará, com estrepitoso estrondo, os elementos, da terra, se desfarão, porque Deus, reservou, para a igreja do Belém, novos céus, e nova terra, novos céus, e nova terra, novos céus, e nova terra, ao tema, é santidade, para nós, subir para lá, primeira coisa, que devemos ter, o que é, Felipe, Hebreus 12, 14, seguia a paz, com todos, e a santificação, porque, sem a qual, ninguém, verá Deus, quando João, ouviu isso, sabe, que o João, evangelista, vai falar, que aquele, que diz, que ama a Deus, e odeia o seu irmão, é homicida, ei, ei, você não vai, subir para o céu, se tu tiver brava, com esse irmão, do teu lado, a igreja aqui, é da fraternidade, é o amor fraternal, você não vai, subir para o céu, se tu ficar, de picuinha, sobre essa terra, sabe, que o Senhor, está dizendo, é hora, de juntar, as mãos, é hora, de cada um, é hora, de cada um, pegar o saudado, ferido, é hora, de você, pegar, essa mesma, que você aponta, esse mesmo, que você aponta, e mostra, para ele, a misericórdia, Jesus, ele disse, vinde, aprende o que é misericórdia, ei, querida, ei, querido, deixa eu lhe entregar algo aqui, pelo amor de Deus, no serviço, eu me entreguei, para o homem, que estava lá, eu falei, duas coisas para ele, eu falei, ei, sabe de uma coisa, que eu tenho a dizer, para a tua vida, Sérgio, a primeira é, o céu, não é lugar, de quem admira Jesus, o céu, não é lugar, de quem acha, o evangelho bonito, o céu, não é lugar, de quem se simpatiza, com o evangelho, porque eu conheço, um monte, que está aí, até mesmo, criminoso, eu tenho o tio meu, que ele é dono de piqueira, só para você saber, dono de piqueira, mas ele aconselha, a gente dentro da palavra, imagina, então o céu, não é lugar, de quem admira a bíblia, de quem admira Jesus, o céu é lugar, de quem ama Cristo, de quem está lá, com ele, de quem tem amor, por ele, abraça você mesmo assim, por favor, dá um abraço assim, isso, porque o Senhor, está te abraçando, na mesma proporção, que eu falei isso, para ele, eu falei, para o Sérgio, Sérgio, eu tenho outra coisa, para dizer para você, o inverno, não é lugar, de quem pecou, ele tomou um susto, meu pastor, porque eu não tinha terminado, escuta isso, jovem, o céu, aliás, o inferno, não é lugar, de quem pecou, é lugar, de quem pecou, e não se arrependeu, é lugar, de quem pecou, e não teve arrependimento, o Senhor, está dizendo, se nessa noite, tiver alguém aqui, que está dizendo, Senhor, eu falhei, eu quebrei a aliança, mas tu sabe, que o meu prazer, está em ti, tu sabe, Senhor, que eu sinto saudade, uma certa feita, que estava afastado, estava no ciclo de oração, do Vila Calu, da igreja do Santo Amaro, a de Santo Amaro, e quando eu estava lá, o pregador pregando, eu estava no mundão, eu me lembro, na mesma hora, que ele estava pregando, eu olhei para o céu, eu olhei para o teto da igreja, o teto se abriu, a voz veio diretamente a mim, e sabe o que o Senhor, falou comigo, Felipe, tu já está fisgado por mim, e eu vou te vencer, pelo teu cansaço, e eu comecei a pensar naquilo, chorando, sabe quando o pescador, ele pesca, ele come, ele pisca o peixe, mas quando o peixe, começa a se debater, porque ele está puxando, o peixe começa a se debater, para não quebrar a linha, ele solta a linha, e deixa o peixe se cansar, quando se cansa, ele vem puxando, devagar, tem gente aqui, que já está fisgado por Deus, e Deus está dizendo, eu vou te vencer, pelo teu cansaço, naquela tarde, sabe o que o Senhor, falou comigo, meu filho, a única coisa, que pode te matar, e te tirar de uma vez, da minha presença, eu falei, o que Senhor, é a tua falta de esperança, eu falei, por que? porque quando tiver esperança, eu estou disposto, a te levantar de novo, levanta a tua mão, por favor, levanta a tua mão, para me entregar o microfone, com o meu pastor Mário, agora, assim diz o Senhor, Jeová, nesta noite, o Senhor está visitando, a igreja de Beleza, de Ângela, no Fraternidade, e sabe o que o Senhor, está falando comigo aqui, eu não vou lançar, o manzol, meu filho, sobre a casa dela, não, sobre a casa dele, não, por que Felipe, por que o manzol, pés com um peixe só, assim diz o Senhor, te prepara, querida, por que o Senhor, vai bater tarrafa, lá dentro da tua casa, o Senhor, vai bater tarrafa, lá dentro da tua família, assim diz o Senhor, antes que haja o arrebatamento, o Senhor, vai, fazer acontecer, a maior coleta, de alma, lá dentro da tua casa, em que você, já viu, com as duas mãos, levantadas, só para quem crer, só para quem crer, porque eu vim aqui, profetizar, sabe o que o meu Deus, está dizendo, minha filha, quem vai ganhar, tua família, não vai ser irmão Felipe, não vai ser o pastor Mário, quem vai ganhar, o teu é você, quem vai ganhar, o teu é você, o Senhor, está dizendo, está descendo, uma autoridade, sobre ela agora, está descendo, uma autoridade, sobre ele agora, porque antes, do arrebatamento, eu prometi, para ela, que eu ia salvar, te prepara querida, porque aquele, que está dando, mais trabalho, lá dentro da tua casa, é quem Deus, vai pegar, para pregar a palavra, 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 Deus, não deixará, ninguém, da tua família, do lado de fora, ele vai salvar, ele vai salvar, quem acredita nisso, recebe, recebe, por um minuto, adora Jesus, se eu, 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 estou vendo, o som, aqui, estou mentindo, porque, o som, não se vê, mas, se percebe, quando ela, chega, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, eu, estou sentindo, já chegou, jovem, e o meu Deus, está dizendo, eu quero levantar, esse jovem, para impactar, este bairro, para impactar, esta cidade, é, e Deus, não quer, jovem, vocês, com a lamparina, apagada, não, em todo o tempo, estejam salvos, as vossas vestes, e olhos, sobre a vossa cabeça, olha, está falando de aceites, o som, poder, não basta ser ortodoxo, de cabeça, e herégeo, de conduta, não, Deus, está dizendo, eu quero fazer a diferença, eu quero levantar, com poder, eu quero levantar, com poder, eu quero impactar, eu quero impactar, nesta noite, tu vai voltar, para tua casa, esta semana, te prepara, porque é o som, que Deus está derramando, tu vai influenciar, aquela faculdade, tu vai influenciar, aquela escola, tu vai influenciar, pessoas do serviço, tu vai influenciar, pessoas da tua casa, a unção, que está descendo, é, uma unção, sem limite, até o arrebatamento, Deus, vai te encher, Deus, vai te encher, quem crê, adora, pega, 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 tem gente aqui, meu pastor, que já tem semanas, que não fala em línguas, o meu Deus, está dizendo, é hoje, e aí querido, que céu que você vai, o céu que eu conheço, é o céu que tem dons de línguas, se tem dons de línguas, é para falar, se tem poder de Deus, é para ser derramado, é para ser derramado, é para ser derramado, só você que crê, adora o nome de Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, está chegando a hora, hora de partir, alguns irão ficar, isso é indiscutível, porque o céu, será uma surpresa, para muitos, mas, quando as primeiras, coisas, que eles irão, tomar, força, aqui dentro da igreja, esta câmara, que está sendo, filmada, que é de mundo, e diante desta mensagem, eles irão abrir, irão entender, que alguém estava pregando, só no arrebatamento, eles irão ver, automaticamente, ao vivo, que o povo, desapareceu, para ir ao encontro, com o Senhor, nos arras, é louco, eu quero perguntar, mais uma vez, alguém nesta noite, vai estar afastado, distante dos caminhos, do Senhor, e você sabe, se hoje, o Senhor, vai buscar a sua igreja, e você sabe, que a vida, que você está levando, não te levará, a Ele, estaremos orando, agradecendo a Deus, quero agradecer, nosso irmão Felipe, com a sua família, e que Deus, que Cristo te abençoe, te dê, a oportunidade, de você um dia, reconhecer, que sem Jesus, você não pode, ir a lugar, algum, Deus, quer que te dê, graça, obrigado, Pai, por esta noite, pela tua palavra, Deus, a tua palavra, foi pregada, Jesus, Deus, eu não sei, como está na tua igreja, como está no teu povo, mas, uma coisa eu sei, ó Deus, que a tua palavra, foi pregada, Jesus querido, Diga-se, que a tua palavra, que a tua palavra, eu não entendo mais, que a tua voz, não tem sensibilidade mais, com o teu Espírito Santo, que o seu pio, é dar a oportunidade, que eles possam, ó Pai querido, reter graça ao Senhor, E prestar um culto de adoração ao Teu nome Deus abençoa a Tua igreja Abençoa o Teu povo Leva-nos em paz Esta oração que assim passa Te dando graça no nome de Jesus Que o grande amor de Deus A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A doce consolação do Espírito Santo Chega todos nós Hoje e para todos sempre E todos digam Amém